Eu já nasci assim, né? Na época minha mãe estava grávida, não sabia. Ela tomou um remédio e na época era intério bioform, parece. Ela iria viajar para Nova York, acordou com essa dor de barriga, né? E tomou logo dois. Desde pequeno, a minha diabetes é fazer as coisas do meu jeito, né? Fazer tudo do meu jeito, entendeu? E eu era uma criança feliz. Jogava bola, nadava, jogava basquete, ia para a escola, tudo normal. A perna normal dele realmente sofre uma sobrecarga muito grande, né? E isso pode levar a envelhecimento precoce das articulações, do quadril, do joelho, do tornozelo. Sempre tinha limitação porque já nasci assim, né? Mas eu acho e penso que todo mundo tem limitação, né? Não é porque eu já nasci deficiente, né? Mas me limitações físicas, que é visível, que eu ficaria em casa preso a isso, né? Esporte é vida, né? E para mim também é um esporte que se viu também como uma inclusão social, né? O Gustavo aqui na academia, ele realmente serve de exemplo, mostra para as pessoas que podem fazer qualquer atividade, a limitação normalmente está dentro da pessoa. Minha história ainda é muito longa, mas pela minha diferença e por tudo que eu já conquistei hoje, eu já me acho um vitorioso, desde já. E aí E aí